Oi, gente no Minecraft, eu estou no melhor servidor de One Piece que eu encontrei, gente, olha só Eu fico convidado pra mostrar pra vocês um servidor novo de One Piece que tá sendo lançado hoje Que eu acabei de mostrar esse vídeo, é hoje a data que tá sendo lançado esse servidor E tem muita coisa legal, então quem já gosta de One Piece, comenta aí embaixo qual é a fruta que você queria ter Se você tivesse no diverso de One Piece E pra apresentar aqui o servidor, eu trouxe meu amigo Salo Oi, Saulinho Odei, não é odei, se não que vai fervendo Ele é um grande fã de One Piece, então nada, é uma pessoa bem perfeita pra ele estar aqui pra me ajudar Ah, eu sou maratonista mesmo, maratonei tudo Amigo, a gente tem muita coisa pra mostrar, então vamos começar Gente, aqui se você entra no lobby, já tem todo, todo, tem o barbá branco, um monte de cara aqui Tem todo mundo aqui e cada um deles vende alguma coisa Ó, se a gente vir aqui no Shanks, a gente consegue comprar a roupinha do Luffy, eu vou comprar do Luffy Amigo, você tem que comprar do Sope Mas por que que eu dou Sope? Por quê? Porque sim Eu vou comprar do Sope Ele vai comprar do Sope Não, eu vou comprar do Sope Tá, a gente tem que ser de 28 mil Beliz No mapa, a gente vai conseguir derrotando pessoas, marinheiros, entre uns bosszinhos E aí a gente consegue dinheiro Como eu sou youtuber, né? Eu tenho um dinheirinho a mais que eu ganhei ali, né, galera E aí eu venho aqui, é barra retirar ou sacar? É, você tem que dar barra pegar Beliz Pegar, você dá barra pegar Beliz Quanto que é? Quanto que é? É, deixa eu ver, você que é do Luffy? Aham Do Luffy é tudo, o chapéu é 28 mil 28 mil Deixa eu ver se vai funcionar direitinho Vai aqui Aí eu vou pegar E Eu guardei o dinheiro Aí, ó, tirei aqui Aí eu consigo pegar Aí, ó, peguei o chapéu Aí eu pego mais um aqui Mais um Três Aí, ó, temos três E agora eu consigo comprar Deixa eu separar É 28 Ah, é diferente os valores É, amigo, só não dá pra comprar um narigão, né Mas eu comprei Ah, que bonitinho Que bonitinho a roupinha dele Olha aí meu chapéuzinho de palha, amigo Ah, eu também quero um Não, você não pode Você tem que ter o nariz grande Ah, não tem como eu comprar nariz Outro é É, é, é Dez mil Dez mil e dez mil, né Ok Então você tirar Três Três de dez mil Você tira o valor correto Que tá ali, ó Igual, eu tirei três de dez mil E aí eu consigo comprar Aí, ó, a roupinha O chapéu é mais caro E aí, comprei E finalmente Ah, que bonitinho, cara É muito legal Ah, eu também quero chapéu E aí, ó Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer Na verdade É setar o que a gente vai ser Se a gente apertar R aqui A gente vai ter A nossa facção Que a gente pode escolher A revolucionária Ah, isso aqui Ah, a caçadora de recompensas A marinha E pirata Claramente Eu sou pirata Eu sou pirata, né Race Aí a gente vai escolher O que a gente vai ser Fisherman Eu vou ser humano O que foi? Eu tô com a perna levantada Por quê? Porque você voa Quando você voa Você levanta a perninha, entendeu? Mas eu não tô voando É porque, ah Tá Ah, isso mesmo E o fighting style Aqui Mano, e agora? Você escolheu? O que eu escolho? Ah, é porque eu escolhi o O que eu escolho? O que eu escolho? Deixa o random? Eu escolhi o do Do perna preta Por isso que eu tô com a perninha assim Que legal Com as pernas Você escolheu o black lag? Aham Qual que eu escolho? Ah, tem de soco Tem o black lag Tem o de espada Eu gosto de espada Eu gosto de espada, hein? Dando uma espadinha Eu acho que eu vou de espada Vou de espada Vou de espada E aí você finaliza E prontinho Os meus status estão setados Agora sim, ó Ah A minha facção Tá toda certinha aqui E eu venho aqui Minhas habilidades Hum E aí eu consigo aprender As habilidades Que legal, cara É, aí você clica ali E você vai colocando Como eu coloco? Ah, você clica No slot embaixo E clica na habilidade Ah, entendi Ok Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Que da hora Que da hora Isso, eu aperto o alt Essa área aqui Não dá posabilidades A gente vai testar Porque a gente não acabou Amigo Como você está presente Aqui comigo Você está aqui Eu vou te chamar Minha manipulação Você vai aceitar? Quanto que é? Ah, depois se você pedir Com o Karen Com jeitinho Eu é A gente vai Como é no anime Aqui, ó Vou sacar meu dinheirinho Vou comprar o saquezinho E aí Eu tomo o saque E eu dou pra você, não é? O que é isso? É, você tem que clicar aqui Ah Bando do Gui Create Criei o bando do Gui É isso? E agora Eu também tenho que comprar? Acho que você toma Esse saque Foi? Vai tomar Calma aí Bebi, hein E devolve Toma todo? Toma todo É, você me dá Devolve Eu tenho que convidar os outros Ah, eu estou sem tripulação Ué Você tem que beber também Você tem que beber também Ah, a sublimação vai ser sua Ainda tá sem Vou ver tudo Vou ver tudo Tô com náusea Ih, ficou tonto Bebeu saque quase Enche Eu tropei um ali Aí eu encho aqui Com o meu saquezinho Aí eu bebo Vamos beber o mesmo tempo? Ah, vou beber o mesmo tempo Vai 3, 2, 1 E vai Vai Aê Saulo de underground Ai, você entrou Agora Agora eu estou na tripulação Só que ainda apareceu do lado Não sei porquê Mas acho que agora você está na tripulação Aqui, ó Aqui, ó Vou te proteger, ó Aqui, ó Que isso? Que isso? Mas, enfim, gente Esse aqui é o lobezinho Cada O God Roger Ele vende A pirata Quanto que é? 150 mil Vou comprar 150? 150 mil 150 mil Eu sou rico Eu posso Pronto, eu comprei Eu comprei, eu comprei Você comprou? Essa é uma das coisas mais caras do servidor Será que eu compro uma pra eu testar? Qual veria? Eu já tenho duas aqui pra mostrar pra vocês Será que eu compro uma pra... Ah, se você tem dinheiro Quanto que é? Acho que eu deveria comprar Pra você mostrar É 200 mil 200 Careiro Tá, criticou 200 mil de beliz Vocês conseguem Aí, ó Complete Comprei Não me deu, não Roubou seu dinheiro Roubou meu dinheiro, véi Ladrão Ele, tá Enfim, gente Cada um Aqui, ó Aqui, se você quiser ser pirata Se quiser ser marinheiro Você consegue comprar aqui É de graça ser da marinha, tá? A não ser que você quer Capitão é 150 mil Que legal Essa gema é que ela não Deixa você usar seus frutos, ô diabo Amigo, eu vou usar ela em você Ah, eu não tenho frutos do diabo Pode usar Ah, desmola Você vai comer ainda? Ai, dois Amigo, eu não vou comprar não Brincadeira Não vou fazer isso com você É, vocês vão fazer isso com você Não vou fazer isso com você É muito injusto Mas, enfim Amigo No lobby A gente não pode brigar Que é uma coisa que eu quero Muito fazer, sabe? Ó, você vê, você vê Eu te dou uma bicuda, rapaz Tá louco? E aí, saindo do lobby Que é a loja Que é só vocês botarem a barra de spawn Vocês conseguem vir e explorar o mundo Que é um mundo normal Que vocês podem explorar E conseguir upar seu status Que é encontrar nas ilhas O... 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 E ganhar habilidade E aí, a gente vem pra cá Tirou a chupa Graçado Amigo, antes da gente ir pro barco Eu quero te mostrar uma coisa Olha o meu novo jeito de andar Ele consegue, né? Gente, ele consegue Ok, ó Gente, pra vocês poderem Encontrarem ilhas e tal Vocês tem que explorar E fazer barquinhos Ah, tem uma ilha ali perto E a gente tem que fazer barquinhos Pra gente conseguir É... Né... Navegar pelo mundo E explorar todos os ambientes Encontrar a boss Pra gente upar Então, ó A gente vai naquela ilha A gente vai conseguir fazer Um barquinho básico Você vai ver Vem cá, amigo Vem comigo Demora Demora Não sabe nadar Pelo amor de... Se a gente comer a fruta A gente não pode gostar Na água mais, né? É, já É verdade Gente, ó Por enquanto que a gente não comeu a fruta A gente consegue aqui, ó De boa Nadar Entendeu? E aí a gente vai conseguir É... Vim... É... E fazer os barquinhos A gente entrar aqui, ó Tá vendo? Tem todos os barcozinhos Como a gente ainda é pobre Não tem nada A gente tem que fazer o basicão Que é um bote E uma trap chest aqui Então a gente vai ir aqui em cima Pronto, amigo Estamos no lugar que a gente consegue quebrar bloco A gente tem que ficar um pouquinho mais afastado do lobby Porque senão Acontece instruições E o lobby vai de americanas Gente A gente vai pegar aqui E craftar Ali do lado a gente tá sem tripulação ainda Eu tenho que criar Eu tenho que criar pro comando, né? Eu esqueci É, isso aí Ele... Barra clã create E aí você coloca a abreviação Tá Barra clã create Bando Doge Pronto! Ah, ficou só bando Era pra ser abreviado Eu tenho um barco aqui Que bando chapéu de palha Pode ser, quem sabe Gente, ó Galera que eu tenho madeira Eu vou fazer isso aqui Fazer o craft table E aí a gente consegue fazer, ó Esse barquinho aqui Pego ele E faço um baú E aí teoricamente Eu procuro a fitar assim Ah A gente consegue fazer Nós subir o barquinho aqui Saulo, vem cá, vem cá Deixa eu ver a jangadinha Deixa eu ver Aí eu Fala da jangadinha Vamos embora Fala da jangadinha Fala Rema Agora sim Só que como eu tô aqui Pra mostrar pra vocês Esse aqui é o mais básico Então, tipo, se você começou Esse aqui é o mais básico Que eu sei o que fazer Mas Você pode É... Você pode pegar Esses grandões Que eu tenho aqui, ó Olha só, Saulo Vem cá Tô aqui, tô aqui Será que tem espaço Pra eu colocar aqui? Olha isso aqui Tá vendo? Meu Deus Olha o tamanho desse barco Vou ligar a vela Nossa E aí ele anda automaticamente Por causa que ele vai Ele liga a vela Então Ele consegue ir sozinho Ai Eu recolhi as velas Por um Que legal, cara Eu cheguei agora Olha aqui, ó Soltei as velas Vem Vou recolher as velas Vem Vou recolher as velas Pronto E está velas Prontinho Gostou? 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 Uh, que legal Vou ligar as velas, hein Ó Vambora Olha que da hora, cara Esse é o barco mais top É esse aqui Tem outro aqui também Tem outro aqui também Deixa eu Colocar o nome do outro Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu colocar ele aqui Vistar as velas Pronto Tá, amiga Você vai dar de presente pra você Agora deixa eu pegar o outro aqui Vamos ver se ele é melhor Esse aqui é de guerra? Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, que legal Esse aqui Nossa, esse aqui é mais É mais tripulação Ai, que irado, cara Que da hora Esse é rápido, hein Ô Parece até um avião Então se você jogar no mapa E for melhorando Você consegue craftar E conseguir o mapa Olha, tem um barco ali, ó Será que tem um pirata nele? Será que tem um tesouro? Vamos ver se tem alguma coisa ali Vamos invadir um barco Tem piratas pra nos enfrentar Vamos invadir um barco pirata Vamos invadir um vidro Tô atacando, pessoal Tá me atacando já Tá me atacando já Eu nem ouvi meu status Eita, ferrou Vou pular do lado Pera aí Tô perdido Ai, cheguei no barco Vem cá Ué, que da hora, Gui Olha isso Como é que você pulou? Eu não consegui subir É porque eu consigo Ah, você tem aquele salto, né Eu não tenho o barco Você não consegue subir? Estou aqui Ué Até eu subir você derrotou tudo Não, ali, ó Tá fugindo Olha lá Abandonaram o navio Como abandonaram o navio? Toma Nossa Nossa Que irado, cara Tá Que irado a minha habilidade Que eu usei Você viu? Eu vi Eu dei um velho É forte Ah, é? Que irado isso aqui Que da hora É muito irado, velho Eu tenho um TIP Eu tô praticamente um TIP Com a minha habilidade, velho Só toma Nossa Deixa eu botar aí, ó Cheguei Cheguei Que da hora Agora Cadê nosso barco? Agora Vamos procurar uma ilha legal Uma ilha legal Isso aqui, ó Se eu me engano Esse gato aqui Nossa Vai muito longe Então, tá que irado Que legal Vai, vambora Pega aqui Vamos, vamos aí, amigo Atrás de uma ilha Você caiu Você morreu de queda Eu acho que eu vou ter que procurar Novos tripulantes Gente, entra no servidor aí Que aí eu vou ver Quem eu recuto Para a minha tripulação Porque Tá complicado isso aí, viu Vamos Que eu tô esperando você Eu e meu tripulante Andou E a gente encontrou Um navio De marinheiros E nós como piratas Não podemos deixar isso em vão A gente tá aqui Invadindo o barco deles E a gente vai usar A finalidade Gente É o seguinte Quando você derrotar Algum Algum desses Boss marinheiro Você ganha Esse pull aqui, ó E aí você Usa eles, né Tipo, na verdade Já ganha instantânea Eu tô com Com Esse papelzinho Para eu ganhar mais E aí vocês dá Barra Meu status E aí você consegue Upar Meu dano tá Um Eu consigo Podar Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu consigo Deixar Muito Entendeu Eu consigo Eu devia ter Upado as outras Coisas também Eu pensar Ah, você Eu posso Só um Só Deixa eu ver Como é Equipa mesmo Amigo Você Me dá um papel Para te mostrar Mas aí você vai pegar Meus upgrades Não, olha Tá vendo Te mandei Você Você tá pegando Meus upgrades Como é Culpa Você clica O botão direito E depois você Dá barra Meu status Entendeu Ó 21 de vida 22 de vida Resistência Não tinha resistência Nenhuma E dano Aqui, ó Esse é só o dano Dos poderes, né Ó, eu devia ter Opa Isso aqui Mas tá Eu vou O pé e meu dano E agora sim O que foi O pé e meu dano Tá bem Bora, tô pronto Ih, calma Calma, sabe o que que é? Se você Aí você ainda pode Ter os vips A gente tá aqui pegando A gente tá se equipando Gente, pra gente conseguir Ó, deixa eu ver Ah, consegui No que se iniciar Eu te ganho mais 10 E os beris Entendi E ganho um pouquinho De comida também Amigo Eu como espadachin Eu usei primeiro Essa Agora Eu vou usar As duas Olha aqui Olha aqui Você vai ficar o O Nitoriu É O pai agora tá Ó, entendeu? Como eu ganhei mais no kit inicial Eu vou upar de novo Meu status Isso aqui Vou upar Vou upar isso aqui Não consigo upar Ah, upar a resistência Não? Olha, vida Eu upei meu dano de coisa Vida Nossa senhora Upei tudo que dá aqui Vida 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 Caraca, é muita vida. E se você compra lá nessa sopinha do Oden aqui, você recupera a vida completa, gente. Ó, tá vendo? Todos os meus 39 corações. Isso aqui é muito forte. Amigo, acho que nós filmemos a gente tá preparado. Se a gente não tancar, ainda tem um modo pra mostrar. Márcio na estanca. Tô preparado. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Capitão mandou, eu tô indo. Eu vou, obrigado. Cadê ele? Ele tá atacando, ele tá atacando coisa na gente. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma! Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Eita, tem um canhão aqui. Toma! Nossa, tomou um tapa só, tomou um tapa só. Toma! Nossa, tá bater com as duas. Eu tô direito a bater as duas. Vocês estão sendo invadidos. Mãos por mãos, digam vocês. Toma. Tá aí dentro? Tô acabando com eles também. Toma! Toma! Que da hora. Que da hora. Aqui embaixo tem mais. Tem mais. Fog, tem barro aqui no barco. Calma aí que eu estou numa batalha frenética, eu já vi. Deixa eu ver, tem um aqui mesmo. Tem um saqueio, tem um monte de coisa aqui. A gente saqueia os barcos igualzinho, cara. Isso é muito legal. Pronto, aqui embaixo derrotei tudo. Vou pegar os barcos tudo, mas é pirata. Aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Ultracola. Que irado, cara. Iberi. Olha os potinhos de Iberi. Que legal. Você derrotou todos os aqui. Aham, você derrotou tudo debaixo. Mas já? Nossa, cara. Que irado. Tá, eu consegui um golden box. Golden blocks? Golden box. E uma... Nossa! E dentro dessa box tinha uma... Yuki, Yuki no Bikirado! Você conseguiu uma fruta? O que que é? Consegui uma fruta. Será que tem mais de aqui no barco? Tem mais de aqui no barco, Yuki! Já fui. Boa! Tá, mas a gente tá um pouco forte, né? Ah, eu também tô forte aqui. Amigo, se a gente precisasse... Eu nem usei todos os meus. Deixa eu ver. Você usou? Toma. Eu sou a sua tripulação. Vamos lá, Yuki. Tá bom. Nossa, eu nem usei. Nossa! Isso aqui é de fogo? Nossa, que irado. Uuuh. Uuuh. Isso é porque você nem tem a fruta, né? É porque eu sou muito bom de pernas. Ah, é? Pois é, amigo. Eu vou comer aqui, ó. Ah, Barakebakenomi. Como é? Comprei. É, é, é. Agora sim. Se eu não me engano, essa aqui é a do... A do... Do palhaço. Nada cortante me acerta. Toma. Toma. Mas eu sou da sua tripulação, eu não te acerto. Ah, você não me acerta. Eu não te acerto, sou da sua tripulação. Entendi. Ó, é o seguinte, Yuki. Você só não pode comer duas frutas agora. Por quê? Porque senão você vai morrer. Ah, é? Não pode comer duas frutas. Ah, porque você tá tentando usar o cara só que mim. Eu não, você é doido. Ah, você não comeu. Eu vou usar você. Não, você não comeu. Ah, não consegue. Ah, que felizmente. Ah, será que você... Tipo assim, você usa isso numa tripulação inimiga pra você capturar eles? Que irado. Isso tem que ser muito legal. Se tem, né? É porque funciona. É porque a gente... Ah, e se você pegar ela na mão... O que foi? É, então ela tava me dando dano, me dando fraqueza. É, porque ela é de carosex. Você já comeu a fruta. Que agonia, cara. Ah, eu queria descer minhas outras frutas cheias de fruta aqui. Vou vender, então. Ok, aqui, ó. Eu tenho a Yuki no Mi, tenho a Pika Pika no Mi. Que que é isso? Ah, que você tinha. Que isso? Que não, não sei o que é isso não. Eu tenho uma chave, amigo, de algum... Tem algum tesouro? Ou foi aquele tesouro que eu abri? Foi com essa chave? Eu tenho uma chave. Cara, eu acho que tem algum baú aqui pra gente poder... Nossa, agora que eu usei. Agora que tá finalizando o vídeo aqui, amigo. Olha que eu tenho. Ih, ele tá... Nossa, que irado, tem ventinho. Olha o que? Ah, eu também quero uma. Ok, tem um baú aqui, ó. Cadê? Tem? O que que tem aqui? Eita. Cometa. Que da hora. Pera, isso aqui me deu fruta. Deixa eu ver se vai dar. Tori, Tori no Mi. Gente, invadam os lugares que vocês vão conseguir muita coisa. Ah, eu gastei a chave, entendi. Você abre o baú, eu tenho outro lado. Aqui, ó. Tá, tá, tá. Pode abrir. Abre a sua. Eu já abri duas. Eu tô cheio de fruta. Sinta ver a mesma que a minha. Sinta ver a mesma. Come ela, come ela, come ela. Como é que eu uso? Acho que é no mesmo set de habilidades. Aqui, ó. Hum. Eu consigo usar nenhum menu, porque eu tenho que upar. Onde você usa? Eu tenho que upar ela pra poder conseguir... Barabaram a meia. Aí você vai ver, ó. Aqui. Ah, entendi. Mas eu tenho um negócio de ficar mais rápido. Que irado. Tá, amigo. A gente tem que treinar mais pra ficar mais forte pra conseguir usar as frutas. Essa aqui foi apenas a prima, o primeiro barco Maria que te acabou derrotando. E aí, pra finalizar, gente, vamos mostrar aqui. Se você tem VIP, tem um monte de coisa, você pode liberar trajes também. Então, amigo, dê barra traje aí. Barra traje? Traje. Barra de germa. Pronto. Isso. Uh. Eu estou muito forte. Se eu pudesse te derrotar. E a gente estava com muito mais força. Se eu pudesse te derrotar, era agora que eu ia batalhar com você, meu filho. Então me pega aqui, ó. Aqui, ó. Vamos terminar aqui em cima, gente. Quem quiser vir no servidor, o IP vai estar aí embaixo, tá bom? Vocês conseguem entrar no grupo do Discord deles, baixar o modpack e jogar aqui no servidor. E quero ver quem vai conseguir ficar mais forte do que o bando do Gui aqui no server. Que eu duvido que vai conseguir. Porque eu sou youtuber, então eu tenho vantagens. E eu sou o Saulo Perna Preta. Ah, amigo, agora as minhas espadas eu estou mudando. Essa aqui não, mas as outras sim. Quando eu pego elas, então eu vou te dar presente pra vocês. Ah, é de ser a Ema. Você está com a Ema? Então, agora que está assim, eu dou de presente pra vocês. A Ema? É porque a Ema puxa aqui. Que irado, mano. Você está achando foguinho em volta por causa dessa fruta. É, porque eu comi a fruta da Fênix Azul. Que irado, gente. Então, quem quiser jogar, tá aí, servidor. Tem muito mais coisa pra vocês polarem. Muito mais ilhas, bases maguinhas. Navios piratas pra você derrotar. Então, se você quer jogar, tá aí embaixo na descrição e no primeiro comentário. Fechou? 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 Fechou?